Procuro brisa mansa ao longo dos meus passos E sombra onde eu possa deixar o meu cansaço Procuro e não encontro respostas ao meu grito E sempre a minha voz se perde no infinito Revejo em minha mente manhãs dormi sonhadas E rastros esquecidos de alguém na minha estrada Eu vou de peito aberto buscando um canto livre Nos tempos que não voltam, nos beijos que não tive E quanto mais procuro, se torna mais escuro O meu viver sozinho Na encruzilhada espero Mas quem eu tanto quero Não passa em meu caminho Procuro o sol dormindo Nas tardes do passado Por céus em mim vivido Calor em mim deixado No adeus deixei meus sonhos E a vida retalhada Da dor restou-me tudo Do amor não restou nada E quanto mais procuro Se torna mais escuro O meu viver sozinho Na encruzilhada espero Na encruzilhada espero Mas quem eu tanto quero Não passa em meu caminho A mulher que eu tanto amo Na vida Esse instante está tão longe De mim Sua ausência em minha vida Me ababora Me deixa num desespero Sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado De amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão De a paz Como é triste olhar em volta E não ver O seu corpo bem pertinho Do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado Ao nosso passado De amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão De a paz Ou é triste olhar em volta Ou é triste olhar em volta Ou é triste olhar em volta Todos são locais brilhantes Para encontro dos amantes E refúgio de casais E refúgio de casais São oásis de prazeres Paraíso de dois seres Que não vão se ver jamais Mas às vezes acontece E a gente não esquece Um amor vivido assim Quando a noite é longa e rica A emoção que bate e rica A emoção que bate e fica É paixão que não tem fim Amor de uma noite Que deixa no peito A saudade cruel Pra mim foi bem feito Pra mim foi bem feito Querer desse jeito Um amor de imortem O letreiro luminoso É um convite perigoso Insistente a chamar Insistente a chamar Nos dizendo na entrada Que uma noite ali passada Que uma noite ali passada Só prazeres vai deixar Eu também pensava isso Eu também pensava isso Fiz amor sem compromisso E brinquei com a emoção Mas ao longo desta trilha Um hotel foi armadilha Que prendeu meu coração Amor de uma noite Amor de uma noite Que deixa no peito A saudade cruel Pra mim foi bem feito Querer desse jeito Um amor de qualquer Amor de uma noite Amor de uma noite Amor de uma noite